A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 8, reciclos 18 a 22 Naquele tempo vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu As raposas tem suas tocas e as aves dos céus tem os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça O outro dos discípulos disse a Jesus Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos Meu irmão e minha irmã Começamos a semana Com uma grande exigência do Evangelho Que é também portadora de muita alegria O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça É assim que nosso Senhor se sente Parece às vezes até inquieto o Senhor Em quem nós acreditamos No entanto Ele traz dentro de si Esse dinamismo do amor que serve Que faz as pessoas ir ao encontro dos outros Ele quer que nós vençamos A preguiça E o acomodamento A nossa prática religiosa Não é destinada a ser um jeitinho Para nós ficarmos parados Com a nossa consciência ajeitada Não A nossa prática cristã É continuamente como ensina o Papa Francisco Uma saída de nós mesmos Para ir ao encontro dos outros Alguém vai dizer Mas então quando eu vou descansar O descanso É feito para que a gente Saia de novo de nós mesmos Para servir, para amar Para fazer o bem Não é feito para eu ficar acomodado Para eu ficar instalado O que você vai viver O que você vai viver durante essa semana Encontrará pessoas Situações fáceis ou difíceis Exigências Muitas coisas complicadas Não sei o que você vai encontrar Esteja pronto a dar a sua resposta A dar o seu sim a Deus Diante dos desafios Sejam quais forem Diante de todos os desafios A prontidão para dar a sua resposta Para servir, para amar Para edificar o bem Para ir ao encontro das outras pessoas Não ficar fechado em torno de si mesmo Dos seus próprios interesses Das suas próprias manias O desafio está lançado Depende da gente Espero que esta semana Comece também para você Com uma escolha Do seguimento de nosso Senhor E a superação Da nossa moleza É a palavra de vida eterna Abertura Obrigado.